Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma abertura de caixinha Avon, dessa vez de campanha 17. Pelo que eu vi aqui, não veio faltando nada, a caixinha ainda está lacrada, e eu vou abrir ela aqui junto com vocês. Pegar minha tesourinha. A caixinha veio bem pequenininha, mas eu pedi bastante coisa pra ela. E aí eu já vou abrir e já vou mostrar pra vocês. Opa, o que veio na caixinha. Opa, veio bem lacradinha, ó. Hum, veio bastante coisinha, mas são coisas pequenas, então não faz muito volume, ó. Veio um cortador de, se não me engano é de cebola, misturador de cebola. Veio o Imari Eclipse, que é meu, que é dos clientes, vou mandar lá. Só que é meu, que não vai ficar. Pedi essa base mate real, pra fazer contorno. Vamos ver como que vai ficar. Pedi todas as cores do, daquele Delícius, Delícius, acho que é assim que fala. No Imari Eclipse veio uma amostrinha. Veio o açaí tropical, o milkshake de cacau. E o picolé de acerola, deixa eu ver se não tem mais nenhum. Ah, tem mais um aqui. E o mousse de morango, já eu vou abrir pra vocês. Pedi esse kit de pente pra mim, quando eu, às vezes eu cismo que eu quero fazer algum penteado, alguma coisa. Parece ser bonito, depois eu vou abrir também pra vocês. Isso aqui, ah, isso daqui é a paletinha da Colortrend. Fresh e Fruit. Tem um adesivinho assim, com a data de validade. Acho que eu vou tirar esse adesivo. Pra colar nela, né? Deixa eu abrir aqui. Ah, depois eu, ó. Bom, vou abrir já? Porque eu já descolei o coiso, né? Agora eu já posso abrir, né? Parece uma... Ai, ai, quase que eu corto minha mão. Parece uma... Embaladinha de... De bombom, cheio lá de chocolate. Ai, que bonitinha! Ela vem com um elastiquinho, ó. Olha que linda. Ah, bem bonitinha, vai. Achei linda. Eu vou colar a validade aqui, ó. Dentro da capinha. Que pelo menos fica aqui dentro e não sai. Nossa, bonitinha, viu? Pequenininha, mas bonitinha. Gostei. Vou fazer resenha aqui no final. Pedir. É de cliente esse aqui. Foram duas... Dois extrabrilhos. Muito bom, inclusive. Pedir. Vieram três. Deixa eu ver. Não. Forstay. Ah, pedi dois lipgloss. Inclusive, uma pessoa... Uma moça que me segue... Pediu pra eu pedir o Holoshine. Vou colocar já na... Se você estiver me assistindo... Eu vou colocar já na lojinha, tá? Vou pôr os dois por trinta. Nem vou tirar da embalagem nada. Vou pôr os dois por trinta. Veio esse lapisinho aqui que eu nem sei. Deixa eu ver. Delineador para olhos preto. Ué. Isso aqui eu não lembro de ter pedido. Mas, enfim. Deve ser de cliente. Veio uma Gravity Free. Ué. Isso aqui é pedido de cliente? Forstay. Veio dois nude iluminado. Um é meu, um é de cliente. Depois eu vou abrir. Pedir dois batons. O Tramate, um é o Malva Belo. E o outro é o nude terracota, que também é de cliente. O que que é isso aqui? Foi um lapisinho? Oi, gente. Estou achando que veio coisa a mais aqui no meu pedido, é? Lápis para olhos. Lápis para olhos. Só brilha. Cadê o nome? O nome não tem. Alegoria Rosa. Vou pedir isso aqui, gente. Não vamos ter pedido, pelo menos. Veio um Cereja Malva também, eu acho que é de cliente. E, para terminar, os três esmaltes da linha nova, que é a Delícius. Esse daqui está bem parecido com aqueles roxos normal mesmo. Esse daqui também bem parecido com outras cores que já tinha. O único que eu achei meio diferente foi esse aqui, ó. Tem uma cor... Mas também já teve cores iguais. Esse é o Melancia Sem Semente. Bem bonito essa cor. Esse é o... Gelatina de uva. E esse é o... Sorvete de framboesa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É só. Depois eu vou gravar o vídeo das caixinhas para vocês. Deixa eu só... Separar aqui o guarda-os que tem que fazer desenha. A paletinha da Colortrend. Vou abrir aqui com vocês os botões. O perfume. E o pente. O pente é esse daqui. Deixa eu abrir aqui já. É da Pondor. Uma marca boa, viu? Pedir porque às vezes a gente precisa, né? De um pente. Alguma coisa. Nunca tem, ó. É com glitter. Tem esse normal, ó. E esse que é com esse pezinho aqui pra separar o cabelo, pra fazer penteado. Vou guardar aqui na minha gavetinha. Sempre bom ter. Pedir esse... Essa base em bastão. Que é pra fazer contorno. Vamos ver se ela vai esfumar bem. Eu pedi uma corzinha mais escurinha, ó. Que é mesmo direto pra fazer contorno, ó. Só tem que ver se ela vai esfumar bem, ó. Vamos ver. Vamos testar. Se der certo, eu conto pra vocês, tá? Pedir também esse nude iluminado. Pedir um pra mim e um de cliente. Olha que bonito. Olha os glitters, que lindo. Nossa, maravilhoso, hein? Nossa, eu achei super bonito, ó. Olha os glitters. Nossa, bonito mesmo. Gostei. Esse eu gostei. Vamos para os batons delícios. Depois eu vou trazer resenha separada, tá? Usando certinho pra vocês saberem. Agora eu vou só mostrar a mesma cor pra vocês verem que cor que é, tá? Esse aqui é o açaí tropical. Hum. O cheirinho é bem gostoso. Este daqui é o... Espera aí que eu já tô passando coisa aqui onde não deve. Esse daqui é o picolé de acerola. Olha que bonito. Olha que bonito. Gostei do picolé de acerola, hein? Bem vermelho. Ó. Deve ficar lindo. Aqui depois vai ter resenha. Este daqui é nude. Nossa, é bem bonitinho, ó. É o milkshake de cacau. Bem nudezinho, ó. Cheirinho bem gostoso. Este aqui deve ficar bonito, hein? Uma maquiagem bonita. Está caindo. E o último. E o último. Sempre que eu tô gravando acontece isso. Nossa, que rosinha bonitinho. Olha isso. Combina até com a minha blusa, mas é um pouquinho mais claro. É o mousse de morango. Ai, esse rosinha é tão bonitinho. Gostei. Olha que bonitinho. Bonitinho. Gostei das quatro roupas. Achei lindas. E agora... Ó, pra mostrar pra vocês os rote, ó. São bem pigmentados, hein? Nada mais, nada menos do que Mareclipse. Que é o que eu tava esperando mais, eu acho, né? Que é o que eu tava com mais curiosidade. Além da paletinha também. Que eu tava bem curiosa pra conhecer. Olha que lindo. Nossa, eu senti o cheiro dele na revista. E eu gostei bastante do cheiro dele. Achei bem, assim, diferentão. Olha que bonito o frasco. Achei lindo, hein? Só achei que eles colaram um pouco torto, né, o negócio. Mas tudo bem. Vamos chapiscar aqui pra nós ver. Nossa, bem gostoso. Tem cheiro de vinho, parece? Uma fragrância para desvendar o lado misterioso de cada mulher. Mareclipse traz a combinação picante da pimenta rosa com a misteriosa tuberosa sensual paticholi. Nossa, que gostoso. E ele vai pra um lado diferente. Porque geralmente os imares são bem adocicados. Esse aqui não. Esse não é tão adocicado. E ele tem cheiro um pouco de vinho. Não sei se é por causa da... Da embalagem que é vinho. Eu nem me remetei ao cheiro de vinho. Não sei porquê. Bem bonitinha a embalagem. Gostei, gente. Vou trazer resenha. Vou usar a primeira, né? E depois eu venho trazer resenha pra vocês. Com karma. E é isso, gente. Essa foi minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.